Olá, tudo bem? Sou Zé Bispo do Piauí, o nome do meu canal. Hoje eu estou aqui, eu vou gravar aqui as ruas que estão construindo aqui no Ilhas, atrás do Ilhas, ali na casa do Roberto e logo ali já tem um bocado de casa pra cá e eu vou até a onde tem uma casa que ela está abandonada dentro do mato, você vê as madeiras que está dentro da casa, dá pra fazer a furquia. Vamos lá, vamos lá e vou mostrar lá, minha brista, eu estou andando aqui na minha brista, vamos lá minha brista e as ruas, sempre o pessoal gosta de fazer chaca, velho, vai vim pra chaca, aí ó, vai vim pra fazer chaca, e a rua, uma inscrita do meu canal pediu, pra mim mostrar a casa dela aqui ó a casa dela é logo aqui né ela pediu pra mostrar a casa dela e a casa dela subendo aqui ó é breve breve ela tá ela tá chegando aqui breve breve olha aí essa casa tá chique né olha pra casa cedo aí saudade dela aí olha olha aí por dentro aí ó vamos lá vamos lá mostrar a casa que fica dentro do mato fica aqui próximo aí então eu vou pro vídeo não ficar muito comprido eu vou eu vou dar aqui uma pausazinha se tiver lá eu mostro vou mostrar viu vamos lá olá já estou aqui já olha só olha só a situação parece que temos muito cuidado que temos cega aqui dentro espiei olha aí uma bruxura dessa madeira aí olha aí olha o estigo, tem que ter cuidado, aí ela não foi chegada, não, não botaram madeira nela, não sei que eu for para ver o que houve e aqui diz que a noite aqui, quem fica por aqui a noite, diz que tem roga pedra, olha o formato dela é bonito, tem um banheiro, quem gostar do vídeo aí, acompanha aí, acompanha o vídeo aí, que, isso aqui é a casa, casa construída abandonada, não foi nem usada, né, banheiro, aqui tem outro banheiro também, ó, tem outro banheiro também, aqui, né, deixa eu pisar com essas coisas aí aqui, olha a goçura desse, olha a goçura desse jatobar aqui, ó, olha aí, dentro da casa aí, que dá para saber o mistério, né, vamos olhar bem com esse banheiro, aí, tá gostando desse outro aqui, ó, olha, 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 misericórdia, está aí, gente, estou mostrando aqui, para vocês verem aí, quem conheceu na época, aqui na estação, essa casa aqui, da família dos seus mulatas, né, é, isso que é irmão do domingo mulata, o irmão, é tia, não sei, isso que é irmão, não é, pois é, assiste o vídeo aí, gostar, se gostar, inscreva, compartilhe, para o canal ficar forte, né, pois é, eu vou embora aqui, parece que daqui a pouco está escurecendo, aí começar a jogar pedra aqui, aí eu, meu medão, só fica arrupiado, tchau, tchau, eu mando aí, um, mando aí um alô aí para os meus amigos do canal, meu amigo lá do Morro do Chapéu, né, que, ele gostou lá do, do presente que eu mandei, o Alas Willas, né, do Moeda, olha aí, ó, sucesso aí no canal aí, e aí tá, aumentou, aumentou uns 15 inscritos, obrigado aí pela força, e também o paixão lá do Maceió, do Paraíba, todos aqueles, Raimundo, Raimundo do Maranhão, meu amigo, lá do, lá do, do Maranhão também, que, sempre tô falando com ele, o, meu amigo lá das Carnaúba do Piauí, município Piripiri, metamorfose do saber, é, também, olha lá o vídeozinho dele, Zé Bispo do Piauí, e olha também lá o vídeo Zé Bispo do Piauí, os vídeos são simples, mas, tudo é sadia, e aí, Nandinho, aí no São Paulo, Aurilene, minha filha, Elis Moura e Marcos, abraço aí, tchau, tchau, os outros aí, mais abraço, né, Tchau.